Fala bacharelês do Botequim, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje com um vídeo com o quadro Comissário Will, onde a gente aqui analisa os lances polêmicos, as decisões dos comissários que acontecem nas corridas de Fórmula 1. E vamos falar então dos lances do GP de Miami. Para começar, vamos falar do lance que aconteceu na largada da corrida sprint envolvendo Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Lance Stroll e Lando Norris. Então vamos ver as imagens aqui e depois a gente conversa. Fala, 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 Fala. Vamos lá então qual foi a decisão dos comissários. Os comissários revisaram os dados do sistema de posicionamento, vídeo e vídeo do carro. E determinou que os carros 14, 18, 4, 44 e 4 colidiram quando estavam indo para a curva 1 na volta 1. A colisão resultou em danos aos carros 14 e 18 e fez com que o carro 4 se retirasse. A partir das evidências de vídeo, parece que houve pelo menos 3 colisões que ocorreram. O primeiro entre os carros 14 e 18, o Alonso e o Stroll. E depois entre os carros 44 e 14, o Hamilton e o Alonso. E finalmente entre o carro 18 e o 4, o Stroll e o Lando Norris. Embora nos pareça que os incidentes começaram com os carros 14 e 18, a chegada repentina e rápida do carro 44 contribuiu para as várias colisões. No entanto, não conseguimos identificar um ou mais condutores total ou predominantemente responsável pelas várias colisões ou por qualquer uma delas. Tendo também em mente que isso foi na curva 1 da volta 1, onde é dada maior distância para os motoristas, maior junção dos motoristas, vamos dizer assim, por incidentes, não tomamos nenhuma ação adicional. Lembramos aos competidores que tem direito de recorrer e tudo mais. Então, o que eles concluíram? Eles concluíram assim, cara, largada, largada, primeira volta, primeira curva, a gente até costuma dizer, os carros ainda estão em alocação de espaço. Então, sim, não tem nenhum carro que é dono de nenhum espaço, que não conquistou nenhum espaço numa primeira curva de uma largada. E aí, então, é considerado um incidente de corrida. Eu concordo com a decisão dos comissários, eu concordo com a decisão dos comissários, porque o que acontece? Você vê que o Stroll está ali, do lado esquerdo, por fora, ele vai fazer a curva por dentro e ele deixa espaço ali para o Fernando Alonso fazer a curva. Só que do lado do lance Stroll também tem o Nando Norris, que vai por fora também tentar ali se fazer a posição. E o Hamilton que está vindo de trás, se não me engano, foi uma raça que estava na frente dele, a raça abriu para a esquerda, ele viu a oportunidade e ele falou, cara, é aqui que eu vou, vou mergulhar por aqui. E mergulhou e tal, e aí nisso o Stroll já estava ali fechando o Alonso, o Alonso também ficou sem espaço, acabou batendo o Hamilton com o Alonso, depois o Alonso com o Stroll e acabou sobrando para o Lando Norris. Eu, para mim também, um lance absolutamente de corrida, assim, não teve, eu também não puniria ninguém. Aí temos dois lances agora do Carlos Sainz com o Oscar Piastre. Então, o primeiro lance foi investigado, mas não teve punição, então eu vou mostrar aqui as imagens. Nesse lance, o lance foi investigado, foi para investigação e não houve punição. E também não houve uma justificativa do porquê não houve punição. Eu entrei no site da FIA, lá tem lá os documentos dizendo que foi entrar na investigação, mas não tem o resultado, o porquê, o motivo que levou a não ter punição. O que eu acho nesse lance? Eu acho que sim, o Oscar Piastre, ele se defendeu, espalhou o Carlos Sainz, que fez com que o Carlos Sainz fosse para fora da pista. Não houve e não houve punição. Ok, eu até concordo, realmente, cara, não precisa punir. O Carlos Sainz foi para fora da pista, era ali ainda no asfalto, o carro não foi danificado, não perdeu tempo, tudo mais. Mas, cara, deixa a corrida seguir, deixa a corrida seguir, eu concordo com isso. Eu acho que beleza, está tudo certo, deixa os caras correrem, deixa que ele se resolve. Embora, se tivessem, de repente, punido o Oscar Piastre por não ter deixado o Carlos Sainz com espaço de pista, eu não acharia ruim, não acharia que estaria errado, mas concordo plenamente que não teve punição. Deixa os caras correrem. Talvez, uma bandeira de advertência ali para o Oscar Piastre, ó, próxima vez, deixa espaço, hein? Beleza? Tudo certo, deixa os caras se resolver. Então, esse foi o primeiro lance. Vamos agora para o segundo lance, de novo envolvendo Oscar Piastre e Carlos Sainz. Vamos ver o vídeo. E aqui, a gente vai ver o vídeo. A gente teve uma punição para o Carlos Sainz, que foi dada, depois da corrida, uma punição de 5 segundos. Vamos ler, então, a decisão dos comissários. Os comissários ouviram os pilotos do carro 81, o carro do 55, representantes da equipe, evidências de vídeo, determinaram que o carro 55 estava ultrapassando o carro 81 na curva 17, quando perdeu ligeiramente a traseira e colidiu com o carro 81. A colisão resultou em danos na asa dianteira do carro 81. Então, eu fiz a benção da frase. A colisão resultou em danos na asa dianteira do carro 81. Ficou claro para nós que o carro 55 era o culpado pela colisão, na tentativa de ultrapassagem. O carro 55 freou tarde, errou o ápice e, no processo, perdeu a traseira, com colisão resultante. Embora o carro 81 estivesse tentando virar para conter a ultrapassagem, o carro 81 deu espaço suficiente ao carro 55. Nessas circunstâncias, consideramos o carro 55 o principal culpado pela colisão. Nesse caso, tivemos em conta como fatores atenuantes o fato de, exceto pela ligeira perda de controle traseira do carro 55, a colisão provavelmente não teria acontecido e teria sido uma ultrapassagem difícil, uma corrida difícil, mas boa. A penalidade padrão para uma colisão é 10 segundos com 2 pontos de penalidade. À luz das circunstâncias atenuantes, consideramos, portanto, impor uma penalidade de 5 segundos com 1 ponto de penalidade. Lembrando, os competidores têm direito de recorrer a certas decisões e tudo mais. Aí, assim, eles mesmos, na decisão, disseram que teve uma colisão, porque o Carlos Sães escapou de traseira, bateu no Oscar Piastre e era para punição. Mas não era para uma punição assim tão forte. Se não era uma punição tão forte, não dá punição, cara. Não dá punição. Está claro, estava claro que deu uma escorregada ali. O Carlos Sães perdeu a traseira, deu uma escorregada e bateu no pneu, que depois bateu, bateu primeiro no pneu do Piazza e depois bateu na asa. E estava claro, pelas circunstâncias da pista, que era uma pista que estava com difícil aderência, a aderência estava difícil, todo mundo sabia, era notório isso, todo mundo sabia disso. E o cara deu uma escapadinha de traseira tentando ultrapassar e deu um toquezinho no pneu, que depois bateu na asa e quebrou a asa. Então, você está punindo pela consequência. E se não quebra a asa, não ia ter punição? Porra, bicho, deixa os caras correrem, velho. Deixa os caras correrem. Sabe, foi, quebrou a asa, cara. Mas se não tivesse quebrado, não ia ter dado punição? E aí fala o seguinte, ah, porque o Oscar Piastre deixou espaço para o Carlos Sães. Mas naquele outro lance, ele não deixou espaço e não aconteceu nada? Então, seja pelo menos coerente. Ou punem tudo, ou não punam nada. Agora, ah, isso aqui a gente não vai punir porque, ah, beleza, o Carlos Sães saiu da pista. Então, se o Carlos Sães estivesse saindo da pista lá, rampado a zebra e quebrado a asa do Sães, o Piastre ia ser punido? É umas coisas que, sinceramente, cara, eu acho tão absurdo esse tipo de julgamento. Eu falo, cara, eu falo, pra mim, assim, o comissário devia ficar numa salinha e, assim, e não devia saber a consequência. Dê o toque para a imagem ali. Você não vai saber que quebrou a asa do Piastre. E aí você vai analisar o ato e não a consequência. Porque, só porque quebrou a asa do Piastre. Se não tivesse quebrado, não teria sido punido. Então, cara, e se vocês mesmo aqui no artigo colocaram as circunstâncias atenuantes de que o cara escapou de traseira, de que não foi uma manobra, digamos assim, deliberada, de que não foi... E vocês mesmo colocaram isso? E mesmo assim puniram? Pô, não pune. Falaram, ó, a gente viu o cara escapou de traseira e tal, e foi, deu, segue a corrida. Enfim, essa é a minha opinião aqui sobre esses lances. Discorda totalmente dessa punição do Carlos Sães. Achei absolutamente injustificada, eu achei. Quero saber a opinião de vocês também, sobre todos esses lances que vocês acham que deveria ou não deveria ter punido. Se vocês concordam ou discordam comigo, coloquem aqui, obviamente, os seus argumentos. Não tem, como eu sempre falo, não tem certo e errado. Cada um são pontos de vista diferentes. Teve também os lances do Kevin Magnussen lá com o Hamilton na corrida sprint, mas eu já falei sobre isso na live de segunda-feira. Já falei, já dei minha opinião sobre os lances, já dei minha opinião. Então, eu não vou aqui ser repetitivo. Então, se você não viu, vai lá na live de segunda-feira. Na parte final ali, eu falo sobre a questão do Magnussen com o Lewis Hamilton. Certo, então, pessoal? Muito obrigado. Grande abraço a todos. Não esqueça aqui de deixar o like, se inscrever no canal, aquela coisa toda. Deixar seu comentário. E é isso aí. Muito obrigado. Grande abraço a todos. Até o próximo e tchau. 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 Tchau.